Wells e coloca-se, vamos ao pulo de partida, tudo pronto? E paciência lá por fora de novo, Wells no quinto box. Atenção, roida da partida para o quarto páreo, partida boa. Vai tomando a primeira colocação lá por fora o competidor Monato, vai livrando cabeça, pescoço, Nerd of Tag em segundo, Freisberg em terceiro, em quarto, Los Manos, em quinto, 80 por hora, em sexto, Caetano da Serra, em sétimo, Nova Wells. Oitavo, Pat O'Brien, aponta Nonato, braceando um corpo inteiro, Nerd of Tag em segundo, Freisberg em terceiro, 80 por hora, em quarto, em quinto, Los Manos, em sexto, Caetano da Serra, na sétima colocação, Pat O'Brien, em último, Nova Wells. Entram pela Vanetti, Nonato tem meio, corpo de vantagem, Nerd of Tag em segundo, Freisberg em terceiro, 80 por hora, lá por fora, em quarto, em quinto, Caetano da Serra, em sexto, Los Manos, em sétimo, por dentro, Pat O'Brien, oitavo, Nabo Wells. Final da Vanetti, Nonato é o ponteiro, contorna a coroa, chegada e entram pela reda final, Nonato tem um corpo inteiro, Nerd of Tag em segundo, aqui por fora, Freisberg em terceiro, 80 por hora, em quarto, avança o Nerd of Tag por fora, Nonato e Nerd of Tag. Nerd of Tag tem pequena vantagem, Nerd of Tag em segundo, mais aberto, Freisberg em terceiro, longe, Nonato tá brigando, um corpo inteiro, Nerd of Tag em segundo, Nonato da ponta, um de luz de vantagem, Nerd of Tag em segundo, com Freisberg em terceiro, na ponta, Nonato, um de luz de vantagem, que por fora, em segundo, Nerd of Tag, cruza a faixa final, depois, Caetano da Serra, Freisberg, Los Manos, Pat O'Brien, penúltimo, oitenta por hora, e último, Noba Wells. E aí Obrigado.